Se eu soubesse que isso ia render um conteúdo desse jeito, eu tinha colocado um alapela nele, Gustavo. Tinha apresentado, tinha mudado. Tinha apresentado. Eu não mudei a câmera no meio, que aí eu falei, tá. Se eu mudar no meio, já tá no meio. Será que vai dar pra me ouvir? Dá, dá. Vai dar. Ah, então beleza. Não, vai rolar. É bom que isso. Isso aí pode ser até alguma... Tem um expert aqui. Essa aqui é a introdução do vídeo, inclusive. Quem é você? Cadu, da Pro. Tudo bem. Cadu de trabalho. O antigo horchata pra caralho. Acabou de virar um vídeo, uma ideia que a gente trocou. E você vai ver isso depois da vinheta. Bora lá. Gravando aqui. Só pra falar do mix. Vai ser um vídeo pra gaveta. Não, chega aí, chega aí, chega aí. Então começa o vídeo prestando atenção. Senta aqui. Tá com medo de aparecer? Tô. Gravava vídeo miliano, se foder. Agora eu sou envergonhado, não tô mais acostumado. Tá me envergonhando a sua cara. Tá atrás das fãs. Não gosto de beber de nada assim. Você quer ver o fluxo ou o que você quer saber do sabor? Quero saber do sabor. Porra. Menta, tá calor, tem que ter um pouquinho. Menta é sempre que nem pimenta, você põe a gosto. Aí você escolhe uma que você acha que harmoniza, sem ser bem nutrinha. Eu queria fazer cítrico e doce, só que eu precisava de um atabacado. Aí eu vou colocar o atabacado numa raspberry ou vou colocar o atabacado num limão? Colocou no limão. Coloquei no limão. Porque a raspberry é mais fácil você colocar no limão. O cítrico não vai ficar tão amarrado, você consegue dar bom espaço pro doce. E se você for pegar qualquer chnoseberry, raspberry, datangiers, ela tem um gosto muito mais amarrado. E se você colocasse o limão da Ziggy, por exemplo, você ia passar longe desse resultado. É um, os datangiers é um gosto seco, assim. Seco. Parece que tá comendo banana verde. Sim. E esse aqui não tem isso. Só que você pega o favorizante da fumari. Então, que é mais doce. O que eu senti aqui foi um gelado que eu amei. E aí eu sinto um pouquinho de raspberry com toque cítrico. Mas eu não consigo te falar, ah, é limão. Eu só consigo sentir que tá cítrico. New lemon wine. Muito bom. E o atabacado, ele dá uma escondida um pouco no cítrico, qual que é? Ele dá uma nota cítrica. Só que o atabacado, ele dá um terroso junto. O atabacado, eu acho que tem que ter. Sim. Principalmente pra gente que fumou há muito tempo, né? Sim. A gente gosta desse fundo de tabaco aí. Tem uma galera que foge disso, né? Mano. Não quer de jeito nenhum. Tem e não tem. Hoje a gente tem bastante opção de atabacado, né? Tá mais fácil. E assim, o fato de você misturar, a fumar é sensível. Muito. Tô com três carvões. Só que tem em cima do Prolostizinho, no mini. É, então, tem um preparo aí, né? Pra ficar, pra não ter mais... Na altura do pino, não tá prensado, porque você não pode prensar a fumar, e mas tá mais compactadinho por causa da tangias. Quer dar uma secadinha? Não. Não? Só que olha como que tá a base disso aqui, ó. Não precisa secar. Dá uma nota. Cara, eu vou dar... Eu acho que eu vou dar um 10. Será que eu tô puxando o saco? Tá puxando o saco. Tá puxando o saco. Então é 9. Isso aqui é melhor do que a Pink Lemonade da Fantasia? Não é que é melhor, é diferente, tá ligado? Tipo, por exemplo, eu fazia a Pink Lemonade com Mizumenta. Eu gostava dessa mistura, só que não é igual. Ah, não é. É outro gosto. Sim. Eu gostei, cara. É... E eu sou chatinho, hein? Filha da puta, vem aqui toda vez. Não, eu quero Ice Granny com Supernova, da Darkside. Se não for isso, eu trouxe. Caney. Mas é isso, é o cara que leva a essência dele. Leva a essência dele. Tem aí, não tem. Eu tenho. Eu gosto daquele Bull novo lá. Bull Black Tobacco. Gosto. E tem uma outra marca que tá fazendo tabaco preto também, que é um Triangulozinho. Esqueci o nome. Azuri? Azuri. Tá vindo mais tabaco preto do Brasil. Tá. Eu tô felizão, porque eu adoro, né? Porra, é variedade, né, mano? Tipo, você poder... Você tem quantos tabaco cold pra escolher? A gente tava preso na Tanger's e na Tanger's tá um absurdo e tá difícil de achar. Quando eu acho, enfia a papo. Então, é legal fazer esse tipo de coisa, porque você chegou num sabor que agrada, que é gostoso, que tem um toque, um funginho de tabaco, e você não gastou 300 reais pra fazer o roxo. Claro, você tem o New Lemon Lime aí, mas tipo, você misturou com um monte de coisa. E ó, vou te falar, não sei como você usou a... o Mari no... 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 no mini. Apesar que... pelo que eu tô imaginando, ó, a cuba é alta, você deixou abaixo do pino, foi isso? Na altura do pino. Na altura do pino. Só que alumíniozinho, você põe pro voo e o carvão, ele passou do ponto no fogareiro uns 10 minutos. Ah tá, pra não chegar pelando. Pra não chegar pelando. A gente tinha outras coisas pra fazer, a gente colocou pra acender antes. Essa é nova, hein? Esperar um pouco o carvão, eu nunca tinha visto essa novidade. Então, consequência, mas eu já fiz isso às vezes meio que pensado, tipo, porra, se acender o carvão agora e eu ficar 20 minutos fazendo as outras coisas, o carvão vai dar uma diminuída, mas eu quero que ele dê uma diminuída. Quer? Nesse caso você quer. Porque aí a gente gravou o how to pack, a gente depois gravou explicando a garrafa, a montagem do arguir, depois enquadrou a câmera e aí eu tirei os carvões. Então, nisso foi um tempo mais do que o dobro do que a média. É, galera, eu tô tentando adivinhar porque eu não vi ele fazendo rocha, eu cheguei no meio. Você chegou, tinha acabado de colocar os carvões, a gente ligou, deu o play na câmera, você entrou pela... Ainda falei, o carro chegou na melhor hora. Ficou muito bom. Queria pegar vocês justamente de escuro pra provar isso aqui. Você deu aquela cozinhadinha antes de colocar a primeira puxada? Deixei aquecer uns 4 minutos, mas até pela agilidade da gente começar a gravar, eu comecei a dar leves puxadas, porque tem uma outra coisa, pra você evitar um choque térmico gigantesco, quando ele já começa a pré-aquecer, você puxa assim, ó. Pagarzinho? É. Você não gera pressão muito grande de ar quente pra dentro do rocha. É bom que a galera vê a técnica de várias pessoas e acha a sua, né? É. Eu costumo puxar quando eu sinto o cheiro, igual o bolo no forno. Faço isso bastante. É, eu espero o cheiro, né? Tipo, dou uma rotacionada, espero o cheiro. Começou a vir cheiro, eu puxo e, cara, eu não mexo mais. Tipo isso. Não mexo mais. A galera fica tirando o carvão, assoprando, etc. Eu não faço isso, cara. Tipo, então, a maioria bate. Eu deixo quieto, mano. E, mano, dando umas... Bato uma vez ou duas. Dando umas puxadaças. É. E, tipo, eu não mexo. Ava, assoprando assim, já tá quente. Claro, se eu ver que o rocha tá perdendo potência, eu vou lá e dou uma batidinha. Mas, geralmente, eu não mexo. Isso aqui foi um vídeo que eu ia gravar falando justamente sobre o sabor e o mix. Só que o Cadu não tinha visto eu preparando esse rocha. E ele chegou, o carvão já tava em cima do rocha. Então, foi até legal ele pegar alguém de surpresa, assim, pra tentar provar, dar um feedback diferente. Tudo mais. Falar um pouco sobre o preparo. Até, porra, preparos diferentes, técnicas diferentes, como você mesmo disse. Sem olhar, hein? Eu puxei sem ver. Esse que é o melhor. Essa é a questão. No teste seco. É. E num arguilha de garrafa de Absolut, que caso você queira saber sobre isso, tem um card aqui em cima. Gravamos esse vídeo já faz algum tempo. Você pode dar uma acessada lá, porque a gente explica um pouco mais sobre como fazer um arguilha caseiro, quais materiais utilizar. Enfim, agora, se você quiser comprar qualquer coisa pro seu setup, ou, inclusive, o rocha da ProRuca, como estava nosso querido Carlos Carvalho aqui, você pode acessar o site do ZagabriaRuca.com.br, usar o cupom do Macario, vai te dar um desconto aí. É maneiro, o site já é barato pra cacete também. Você pode, enfim, acessa o site, me agradece depois. Gostou do vídeo? Deixa um joinha pra fortalecer, deixa aí nos comentários o que vocês acharam. A gente pode ver de fazer mais vídeos tipo esse aqui, de repente. Só que planejados. Só que planejados e com mais estrutura, melhor. E se você não é inscrito e quiser se inscrever, você pode clicar aqui na nossa caninha com bigode. Tem mais dois vídeos, caso você queira assistir. E a gente se vê numa próxima. Ademais. Um beijo. Tamo junto. Xablau é nóis, rapaziada. Bora que... Salão, vamos contar essa resenha aí. T markete, restartar mais frota, كان com bem. Tipo... Bさい booka, achei либо de Sampp нее... Boa noite. Pau. Tchau, tchau, tchau. Tação, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.